Paulo Henrique Nordeste Ou se é ruim Você só diz que me ama Quando a gente está na cama Amor assim eu não quero Ou assume ou então simão Amor assim eu não quero Ou assume ou então simão Vai, 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 pode ir Quando quiser matar seu desejo Dá aquele beijo, estou aqui Vai, 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 pode ir Mas quando quiser matar seu desejo Dá aquele beijo, estou aqui Só te liguei pra saber Se você gosta mesmo de mim Eu não conheço seu coração Não sei se ele é bom ou se é ruim Você só diz que me ama Quando a gente está na cama Amor assim eu não quero Ou assume ou então simão Amor assim eu não quero Ou assume ou então simão Vai, 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 pode ir Mas quando quiser matar seu desejo Dá aquele beijo, estou aqui Vai, 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 pode ir Mas quando quiser matar seu desejo Dá aquele beijo, estou aqui Dá aquele beijo, dá aquele beijo Dá aquele beijo, dá aquele beijo